1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10. o 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